Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e continuando com os nossos vídeos a respeito desse novo layout de banheiros, hoje nós vamos para a parte de produção de oxigênio, porém, antes de falar sobre a produção de oxigênio, por que não a gente aumentar um pouco mais a parte do refino? A gente pode fazer isso, como que a gente pode fazer isso? Aqui, lembra que tinha um espaço sobrando aqui no final? Então tem espaço ainda para colocar mais uma refinaria de metais, e foi exatamente o que eu fiz, coloquei mais uma refinaria, coloquei mais duas plantas do frio aqui, vou desabilitar aqui a parte do... para colocar produção de ferro, continuo o ferro também, beleza, produzindo agora. Lembra que tinha aquela água quente, extremamente quente, olha lá, 89 graus, que estava cheio aqui, o que eu fiz com ela? Eu mandei ela para um reservatório aqui em cima aqui, já já vocês vão ver o que nós vamos aprontar com essa água extremamente quente. E aí o que eu fiz? Aqui eu coloquei uma saída para levar a água limpa, né, a água limpa, até a refinaria, não é a água poluída aqui nesse caso, tá, é a água limpa. Por que? Vocês vão ver agora. Tem outra dica que eu tenho para dar para vocês também, que é quanto a essa saída aqui, ó. Tá vendo que ele fica alternando, alternando a quantidade de água que vai ser aqui? Isso acontece em toda a bifurcação de cano, tá? É, sempre vai uma... a água sempre vai... ela começa indo para a direita, tá? Depois ela vai para baixo, depois ela vai para a esquerda e depois ela vai para cima. Então se você tiver um lugar onde está descendo um cano, por exemplo, ó. Se você tiver um lugar onde desce um cano, e depois você tem três saídas para ele escolher, assim, o que vai acontecer? A água vai descer, tá, vai parar aqui, aí a primeira vai para a esquerda, a segunda vai para baixo e a terceira vai para cá, tá? Se o cano se viesse de outro lugar, a ordem manteria e depois da esquerda subiria a água, beleza? Mas isso não tem nada a ver, é só uma dica só a respeito de como a água se movimenta dentro dos canos. E como você faz para evitar que tenha esse gap aqui, né, esse espaço aqui? Você utiliza uma ponte. Vamos apagar aqui, ó. Tirar esse cano. Na velocidade lenta, tá? Tirou o cano. Ativar aqui o modo debug. E colocar uma ponte aqui. Ó, depois de colocar a ponte, o que vai acontecer? Olha lá. Não tem mais esse vazio entre a água. O vazio aqui só ocorre quando a água tenta descer. Olha lá, tá vendo? Caso estiver parado aqui, se parar aqui e a água tentar descer, aí vai ocorrer um vazio. No caso aqui, a ponte vai continuar pedindo prioridade até que a refinaria esteja cheia. Tá? Então a ponte aqui vai ficar pedindo essa prioridade o tempo inteiro. Beleza? Ó, a água vai sair aqui. Vai entrar aqui na refinaria. Tá? Eles vão fazer o metal refinado. Então agora você tem três produções de metal refinado. Depois disso, a água vai sair daqui. Ela está entrando a 40 graus. E ela vai sair daqui a 70, 72 graus. Normalmente vai sair a 70. Tá? E ela vai para esse outro reservatório aqui em cima. Esses dois reservatórios estão com água muito quente. Uma é aquela 90 graus que vem das fumarolas. E a outra é a que está vindo direto do... É... Direto da refinaria. Tá? Você pode usar a água que sai da refinaria a 70 graus depois da refinaria para fazer a parte das fumarolas? Pode. Pode também. O ganho vai ser mínimo, tá? Porque você tem uma diferença aí só de 20 graus aí para você poder utilizar. Então como pede menos água para resfriar as fumarolas do que pede para... Para poder fazer o metal refinado. Eu aconselho você já mandar direto essa água para um outro reservatório. Tá? Para utilizar ela na produção do oxigênio. Beleza? Eu estava reparando esses tempos atrás. E eu percebi que pouca gente sabe. Que... Ou pelo menos a maioria não sabe, né? Que a água... A água não, desculpa. O gás que sai da célula eletrolítica tem uma temperatura fixa de saída de 60 graus, tá? Então tipo, não adianta. Se você mandar água fria para ele, não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele vai liberar o gás a 60 graus. Então a água pode entrar a 0 graus nele, vai sair a 60 graus. Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, tá? Então o que você pode utilizar desse sistema? Você pode pegar aquela sua água extremamente quente. Que no caso tá aqui, né? Tá quase evaporando. Essa água aqui tá quase virando vapor. E nós vamos mandar ela direto para a célula eletrolítica. Olha lá. Vamos mandar ela direto para a produção de oxigênio. Acelerar um pouquinho aqui. Olha lá. E ela vai começar a produzir. Olha a temperatura. A temperatura aqui dentro vai ficar fixa em 60 graus. Depois que esquentar tudo que tá aqui dentro, né? A temperatura aqui vai ficar fixa a 60 graus. Esse aqui é um sistema, como é que eu posso dizer assim? Mais eficiente, entre aspas, de você utilizar a célula eletrolítica, tá? Mas ele não é eficiente por causa do layout. Ele é eficiente por causa da parte da automação. Beleza? Porque você pode até deixar as três bombas funcionando o tempo inteiro com a célula eletrolítica aqui. Só que você vai gastar energia de bobeira. Porque de vez em quando, as bombas vão puxar a quantidade menor do que 500 gramas. E isso torna o sistema ineficiente. Porque você vai estar gastando 240 watts de eletricidade, né? Que é o que gasta a bomba. Você vai estar gastando 240 watts de eletricidade, tá? A troco de 180 gramas de gás. Então, o ideal é que ela consiga puxar pelo menos 500 gramas para que ela seja eficiente. Então, você pode fazer esse sisteminha aqui, ó. Que usa uma memória alternada. Você usa a memória alternada, tá vendo? Essa entrada aqui é a entrada da célula, tá? Por isso que tá branca. Ela não tá automatizada. Você liga a saída da memória alternada nas três bombas, tá? A porta source, você põe o sensor de gás acima de 1 kg. E na porta reset, você põe o sensor de gás abaixo de 1 kg. Então, toda vez que aqui ficar acima de 1 kg, as bombas vão ligar. Quando aqui ficar abaixo de 500 gramas, as bombas vão desligar. Isso vai fazer com que você tenha uma eficiência bem maior na produção, na utilização das bombas. Tá vendo? Tá normalmente vindo aqui 500 gramas de oxigênio. O hidrogênio vai ser bem difícil, tá? Você conseguir puxar ele a 500 gramas. Normalmente, o hidrogênio, você vai puxar ele aí abaixo de 400 gramas, tá? Olha lá. Desligou. A célula continua funcionando. A célula fica funcionando constantemente. Pode ver que ela não para. Na hora que chegar a 1 kg, tá vendo? Ela chegou a entrar em sobrepressão, ó. Na hora que ela chegou a 1 kg aqui. Só que aí, automaticamente, as bombas ligam e já era. Ela fica de novo em produção constante de oxigênio e hidrogênio, tá? Aí, o que torna esse sistema mais eficiente ainda, é você utilizar um reservatório de gás para cada bomba, tá? Para que as bombas não parem, beleza? Depois, você pode colocar tudo no mesmo sistema de saída. Não tem problema, tá? Porque isso vai fazer com que você utilize um filtro só. E somando esse sistema aqui inteiro, ó. Somando esse sistema aqui inteiro do jeito que ele está agora. Ele está produzindo aqui, ó. 240 mais 240 mais 240, né? É 720. Não. Espera aí. É 246 mais 120, né? É 720. Isso mesmo. E... E aí, esse 720, aí tem mais 10 aqui. Eu me enrolei na conta ali. 720 mais 10 aqui, ó. 730 dá um total, tá? E aí, mais a bomba, mais a... Aqui, dá 800. Dá menos de mil, tá? E aqui, tá vendo que a produção dele é 800 watts? Só que ele não vai ficar ligado o tempo todo esse sistema. É isso que torna ele eficiente. É por causa da parte da automação. Se eu manter isso aqui ligado o tempo inteiro do jeito que está, o sistema é ineficiente. E um gerador só não consegue manter o sistema funcionando, tá? Porque ele gera 800 watts. Só que desse jeito aqui, ele não fica funcionando o tempo inteiro. Logo, ele não gasta o hidrogênio o tempo inteiro, tá? E torna ele eficiente. Olha lá. Aqui a gente tem aquele filtrozinho, né? Normal. Que só vai puxar pra cá só o hidrogênio. Só vai puxar pra cá só o hidrogênio. Só que aqui, ó. Pode ver que o sistema já começou a parar, porque eu não liguei ainda as saídas de gás aqui. Então eu vou ligar agora pra começar a liberar, antes que comece a entrar o oxigênio aqui. Eu deixei pra ligar depois mesmo aqui o sistema de gás, pra vocês verem como é que funciona. Eu quero mostrar separado, tá? Eu vou colocar na velocidade lenta aqui e vou soltar a pausa. Só pra fixar, tá? O sistema aqui de automação é dessa maneira, tá? Uma memória alternada, a saída é ligada nas três bombas. A porta source fica com um quilo acima de um quilo, tá? E a porta reset fica abaixo de 500 gramas, beleza? Isso vai fazer com que o sistema seja eficiente. Pra tornar ele mais eficiente ainda um reservatório pra cada bomba, tá? Pra que as bombas não parem de puxar o gás, beleza? Depois disso o filtro e depois você pode colocar quantos reservatórios você quiser, tá? Pode colocar quantos reservatórios você quiser. Aí aqui eu coloquei três sistemas diferentes, tá? Existem vários sistemas de resfriamento, tem com planta do frio, tem vários sistemas. Cada um usa o que quer, só que eu vou mostrar três modelos aqui pra vocês. E o último que eu vou mostrar é exatamente o que usa a água do banheiro, a água excedente do banheiro. Aí eu vou mostrar pra vocês como ele é o mais eficiente realmente. Ó, a gente tem aqui, esse primeiro sistema aqui, que o oxigênio tá saindo a 46 graus. Mas depois vai aumentar, tá? Essa temperatura vai tender a aumentar cada vez mais, ó. Já tá chegando o oxigênio aqui a 54. 63 chegou aqui também, ó. Tá? Por quê? Porque a bomba também produz um pouco de calor. Ó, a célula, desculpa a bomba. Tá vendo? Aqui dentro a temperatura é essa aqui agora, ó. Tá vendo? Quase constante 60 graus. Vai sair daqui, vai pros reservatórios e vai chegar aqui mais ou menos a uns 60 graus também. Ó, aqui a gente tem um sistema com o termonulificador. Tá? Ó lá, com o termonulificador, que é o que a maioria usa, né? Vai sair por aqui, vai entrar no termonulificador. Tá gastando o hidrogênio, né? Normal. Pouco hidrogênio, 10 gramas por segundo. E tá saindo do termonulificador aqui um oxigênio a menos 98, menos 100. Tá vendo? Um oxigênio bem frio. Tá saindo daqui, beleza. Só que normalmente pra fazer isso, o que você precisa? Você precisa produzir o seu oxigênio lá no bioma frio. E todo mundo sabe a logística que é pra você chegar até o bioma frio, fazer a produção de oxigênio lá, pra mandar pro termonulificador, pra depois mandar de volta pra base. Né? Todo mundo tá ciente dessa logística aí. Beleza. Isso aqui todo mundo já conhece. O oxigênio sai muito frio e vai pra base e pode ajudar a resfriar a base. Ok? Aqui a gente tá com hidrogênio. Tô com 1 kg de hidrogênio a menos 81, menos 82. E vai resfriar cada vez mais, tá? Porque vai acabar ali a quantidade de oxigênio. Aqui eu tenho... Tá vendo? Já diminuiu a quantidade de oxigênio aqui, ó. Já voltou ao normal já. Aqui eu tenho um sistema que utiliza... Tá vendo? Tá saindo dessa bomba aqui e vem pra cá. E vem pra isso aqui. Que utiliza o... O termorregulador. Tá? O que acontece? Pode ver que tá esquentando muito aqui já. Por quê? Porque eu ainda não liguei o sistema de água. Eu deixei pra ligar mesmo depois que vocês dizem como é que tá chegando aqui o gás. O gás tá chegando aqui. Ele vem até aqui esse... Esse sistema aqui entra no termorregulador, diminui 14 graus, vai pro próximo termorregulador, diminui mais 14 graus e tá saindo daqui a 24 graus. É uma temperatura bem agradável. Concordam? É uma temperatura bem agradável pra ficar na base. A base vai ficar verdinha. Com 24 graus a base vai ficar verdinha. Vai ficar desse jeito aqui a base, ó. 24... Onde eu tenho 24 aqui? Na base... Aqui, ó. 24 é isso aqui, ó. Essa temperatura aqui, ó. É verdinho. É ótimo. É bem agradável pros duplicantes, tá? Só que, tá vendo que aqui tá aquecendo? Vai chegar uma hora que vai aquecer tanto que vai quebrar os termorregulador. Então, o que você pode usar pra esse sistema ficar ok? Só que lembrando, tá? Usando o termorregulador, dificilmente você vai conseguir usar a energia que é produzida aqui no seu sistema de hidrogênio, tá? Ó, inclusive passou um pouquinho de oxigênio aqui porque eu demorei demais pra ligar os canos aqui, né? Pra sair. Mas, enfim. Dificilmente você vai conseguir. Então, você vai ter que puxar outra fonte de energia que não seja a do hidrogênio pra usar o termorregulador, tá? Tem uma maneira de você usar um termorregulador só. Três bombas, uma célula eletrolítica, tá? Pra você produzir o oxigênio e mandar ele pro regulador aqui pra diminuir 14 graus da temperatura. Eu vou mostrar num outro vídeo mais pra frente, mas aqui a gente tá focado na parte dos banheiros, tá? Ó, vai entrar aqui. E aí, pra começar a resfriar isso aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar aquela nossa água fria do banheiro. Aqui, eu vou ligar aqui, ó. Desculpa. Vou ligar aqui. Ó lá. Vou ligar aqui e vou acelerar. Ó. Agora já vai começar a resfriar o nosso termorregulador. Deixa eu colocar 10x aqui. Ó lá. Ó ele resfriando. Tá? Isso aqui vai causar com que ele não sobreaqueça. E aqui eu tenho aquele mesmo sistema da fumarola. Ó lá. Quando a água aqui chegar a 100 graus, tá? Vai ser liberada e vai entrar a próxima água. Aqui do lado, a mesma coisa. Quando a água chegar a 100 graus, vai ser liberada pra esse reservatório aqui. E aqui vai ficar uma água quente. Tá? Vai acumular uma água quente aqui. Só que eu tô mandando essa água quente aqui, acima de 100 graus, direto lá pra baixo. Direto aqui pro sistema de filtro. Tá? Quando esse filtro aqui não aguentar o excedente de água, ele manda pro próximo. E aí, os dois filtros fazem sentido nesse caso aqui. Só que o que acontece? Demora muito pra isso aqui chegar a 100 graus. Essa água aqui dentro chegar a 100 graus. Demora muito mesmo, tá? Tá? O termorregulador... Ainda mais porque aqui tá vindo pouco oxigênio, vai demorar mais ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma quantidade maior de oxigênio pra cá. Vou desligar aqui. A gente já viu do termorregulador como é que funciona. E eu vou mandar uma quantidade maior de oxigênio pra cá. Pra o termorregulador ser usado um pouco mais. E aqui também. Eu vou mandar pra lá. Aí. Vou mandar mais oxigênio pra lá. Pra que ele seja utilizado de uma maneira mais... Como eu posso dizer? Mais... Mais contínua, né? Aí. Agora ele vai ser usado de uma maneira mais contínua. Ó. Tá diminuindo 14 graus. Tá passando pelos dois. E tá saindo daqui uma temperatura... De vez em quando pula pra 31, 25, 24. Tá? Se jogar na média, né? Vai ser uma temperatura constante aí do... De saída do oxigênio aí. De mais ou menos 25 graus. Tá? Vai dar mais ou menos uns 25 graus. Tá entrando muito quente, né? Tá entrando a 61 graus. Por que que esse sistema é ruim? Porque o termorregulador... O que que ele faz? Ele vai pegar esse... Um quilo de oxigênio. E vai jogar esse um quilo de oxigênio no ambiente aqui em volta. Tá? Então ele não resfria até o ponto que você quer. Ele vai diminuir 14 graus. E vai jogar esses 14 graus que ele tirou desse gás. Pra cá, pra fora, pro ambiente. Isso vai fazer com que demore realmente muito pra essa água aqui esquentar. Tá? Vamos ver aqui quanto é que tá essa água aqui dentro. Aqui dentro tá 24 graus ainda. Tá subindo, vai subindo devagar. Né? Essa daqui vai ficar um pouco mais baixa. Por isso que eu coloco 100 graus. Tá? Pra então liberar essa água e mandar pra cá. Só que esse sistema é ineficiente exatamente por causa disso. Porque você não consegue controlar a temperatura. E é aí que entra o sistema que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Que é o sistema de geração de oxigênio frio utilizando a água dos banheiros. Vamos desligar aqui. E vamos passar esse tubo pra cá agora. Ele vai vir pra cá pra esse sistema. Olha como é que funciona. Que bacana. Ó. Lembra lá do sistema da água fria dos banheiros? 10 graus, 9 graus. Tá? Ela vai aumentando aos poucos. Porque como eu falei. Aumenta. Libera um pouco de calor. Tá? O vaso sanitário. Mas é pouca coisa. Você pode ir repor nessa água fria tranquilamente no seu reservatório. Tá? E como é que funciona? Ele entra por aqui. O tubo. Vou desconectar esse cano aqui. Que ali você já viu como é que funciona. Viu que não é bom. Tá? Esse termo regulador. Ele não é bom nem pra resfriar hidrogênio. Tá? Essa é a verdade. Não é bom nem pra resfriar hidrogênio. Você liga o cano aqui de volta. E aí começa a entrar água no sistema ali em cima. Como ele funciona? Ele funciona numa linha reta. Por quê? Porque ele vai brigar com o calor do oxigênio. Então o oxigênio tá entrando aqui a 54, 56 graus. Tá? E eu coloquei aqui tubos de volframito. A saída do tubo de volframito aqui. E utilizei o mesmo sistema do... Do... Do sensor térmico de cano com o interrompedor de líquido. É a mesma coisa. Só que é uma linha reta. Por quê? Em vez de ser serpentina. Porque aqui eu vou... Obrigatoriamente eu vou ter uma temperatura... Um caminho só de aumento de temperatura. Eles vão se encontrar um de frente pro outro e vai causar isso aqui, ó. Vai causar isso aqui. Esse encontro de temperatura um de frente pro outro. A água mais quente sempre vai ser essa aqui da entrada, tá? E a água mais fria sempre vai ser a da saída. E aqui eu seto a saída do... Pra 50 graus. A saída daqui do sensor térmico pra 50 graus. E de qualquer maneira vai demorar muito também pra essa água aqui aquecer a 50 graus. Porque são 10 quilos de água contra 1 quilo de oxigênio, tá? Então vai demorar também, tá? Pra aquecer. Só que de uma maneira muito mais eficiente. Porque aqui eu não tô gastando eletricidade, tá? Isso aqui é o excedente da água poluída criada pelos banheiros. O excedente da água fria criada pelos banheiros, tá? Quando chegar a 50 graus, o que vai acontecer com essa água? Ela vai descer por aqui e vai entrar de novo no sistema de esgoto. Por que no sistema de esgoto? Porque a água a 50 graus, ela ainda pode entrar na refinaria. Lembra que eu falei que até 55 graus você pode mandar pra refinaria? Que ela vai sair daqui mais ou menos a uns 110 graus? Então, por causa disso. Por isso que você pode mandar essa água aqui direto pra refinaria, direto pro sistema de esgoto. E essa daqui você não pode. Porque essa água aqui, ela vai tá bem mais quente. Você pode colocar aqui pra 50 graus, também pode. E aí você pode mandar de volta direto pro esgoto essa água aqui. Também pode. Só que como eu falei, o termorregulador ele é ineficiente porque você, pra fazer ele funcionar de maneira eficiente, você teria que colocar um filtro aqui na frente aqui, controlando a temperatura. Ó, eu vou colocar aqui um sensor térmico. Aqui, ó. Você colocaria aqui na saída dele um sensor térmico, um interrompedor, tá? No mesmo esquema de sempre. Colocaria aqui os cabos, ligaria ele na eletricidade, ou seja, gastaria mais recurso e mais eletricidade, tá? Pra você mandar esse gás aqui de volta pra lá, até uma temperatura abaixo da que você queira. Pra fazer esse sistema voltar pra cá, por exemplo, pra voltar pra cá. E aqui eu colocaria aqui, pra abrir essa válvula quando tivesse, por exemplo, acima de 25 graus. Vai. Acima de 25 essa válvula fica aberta. E aí, a água vai passar aqui pelo regulador, tá? Se chegar aqui acima de 25 graus, a válvula abre e manda de volta pro sistema. Se tiver abaixo de 25 graus, a válvula fecha e manda pra base, tá? Mas como eu falei, é extremamente ineficiente utilizar o termorregulador. Eu acho, inclusive, que ele gasta muita eletricidade, o termorregulador. Ele deveria gastar menos eletricidade. Mas, enfim, não utilizem, tá? Nem pra resfriar hidrogênio, não vale a pena. Se você quiser resfriar hidrogênio no começo do jogo, não precisa. Você não precisa resfriar hidrogênio. Por quê? Porque você tem a sua água dentro da base. A água dentro da base, ela é mais que o suficiente pra você resfriar, seja o que for, a própria base, tá? O termorregulador, de qualquer forma, no começo, no meio, no final do jogo, ele é extremamente ineficiente. Beleza? Continuando aqui com o nosso sistema. Olha lá. A água tá entrando aqui. Ah, desculpa, a água. O oxigênio tá entrando aqui numa faixa de 55 a 63 graus. Tá vendo? E tá saindo lá do outro lado muito frio. Tá saindo lá do outro lado a temperatura agradável de, vamos ver aqui, 14 graus. Olha lá. Isso é muito, muito baixo, né? Na verdade, pra base. Só que quando começar a misturar com os outros gases que tem na base, a base fica verde de novo. Olha lá, tá vendo? Aqui ela sai meio frio, só que conforme vai misturando com o restante da base, vai resfriando outra vez. Isso faz com que a gente tenha um oxigênio frio dentro da base, utilizando aquela água fria do sistema, né? Utilizando aquela água fria do sistema. Deixa eu só ver aqui o que tá acontecendo aqui. Temos uma água poluída 36, 48. A gente pode regular, tá? Essa temperatura de saída aqui, pra que essa água não fique tão... Esse oxigênio não fique tão quente assim. Tão frio, desculpa. Como é que a gente regula aí? Tá vendo? Tá saindo a 14 graus. A gente pode aumentar um pouco mais isso aqui. Só que se a gente pôr ele acima de 50 graus, o que vai acontecer? A gente não pode mandar ele direto pro sistema de esgoto, tá? A gente tem que mandar direto pro filtro. Aí, em vez de mandar pro sistema de esgoto, a gente mandaria direto pro filtro aqui, pra esse sistema aqui, ó. E aí, só que se a gente colocar muito alta, o oxigênio vai sair daqui muito quente, tá? Porque ele vai começar a brigar com essa água. Tá vendo? Aqui tá 50, vai diminuindo, 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 até que chega lá na ponta, lá que tá aquela água fria. Então, o ideal é deixar 50 mesmo, tá? Pra você poder mandar pro esgoto e você poder utilizar essa água que vai sair daqui na refinaria, tá? Ele vai soltando essa água aos poucos, tá? Porque quando essa água aqui chegar a 50, vai liberar e a de trás vai estar um pouquinho mais fria. Então, ele vai ir liberando aos poucos essa água e vai ir sempre trocando, tá? Isso vai dar tempo dos duplicantes usarem os banheiros e liberar mais água e todo aquele ciclo que a gente já conhece, tá? Aqui, eu só dei um pequeno vacilo aqui, né? Que eu não fiz isso daqui, ó. Por isso que entrou o oxigênio aqui no sistema, porque eu não parei a produção de energia aqui, ó. Eu tenho que colocar esse... Eu tenho que deixar ele independente agora, pra que gaste o hidrogênio, né? O problema é que agora encheu já de hidrogênio, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pra que gaste a energia daqui e o... Isso aqui funcione, né? Deixa eu gastar um pouco desse hidrogênio aqui só pra vocês verem como realmente funciona, que eu deveria ter soltado antes, né? Vamos liberar esse hidrogênio aqui. Vou liberar um pouquinho pra poder mostrar como é que funciona o sistema. Tá esvaziando agora. Beleza. A bateria aqui eu deixo ela em 90, 90, 93, 95% e deixo ela pra ligar uns 30%, mais ou menos. Tá, ligar de volta. Aí, quando você tiver já, por exemplo, sei lá, uns 10 quilos de hidrogênio no seu reservatório, você já pode deixar o sistema independente, tá? Depois que você tiver uns 10 quilos, 5 quilos tá bom. Quando tiver uns 5 quilos de hidrogênio armazenado aqui, você já pode desconectar ele da rede, não sei de onde for que você tava trazendo a eletricidade, pode ser até uma roda, né? Uma roda manual só pra dar o início no sistema, tá? Que aí depois o sistema não vai parar mais. Olha lá, tá vendo? Tá carregando ali a bateria. Aqui vai parar, ó. Quando parar, tá vendo? Ele volta a carregar, ó. A bateria, já já ele vai desligar. Porque o sistema aqui parou. Olha lá. Aqui vai ficar sempre no consumo constante, ó. Vai consumir ali. Quando chegar a 30, eu posso colocar, na verdade, eu posso colocar aqui pra ligar a 50 de volta. 50 e 50 tá bom. E aí vai dar um espaço menor pra bateria diminuir. Tá vendo? E aí fica constante, ó. Parou as bombas, volta a carregar a bateria. A célula nunca vai parar, né? Porque vai ficar constante, ó. As bombas vão ligar de volta, ó. Chegou a mil. Quando for abaixo de 500, as bombas desligam. Olha lá, a bateria volta a descarregar. Já já vai ficar abaixo de 500. As bombas vão desligar. E o sistema fica cíclico. Ica! Ele tá tirado aqui, né? Agora vai ficar sem... Aí, é bom que dá pra mostrar a quantidade de hidrogênio que tá gastando e a quantidade de hidrogênio que tá entrando no sistema. Tá? Você acumula uns 5 quilos aqui, mais ou menos, e pronto. Tá resolvido o problema. Aí. Tá vendo? E aí vai demorar muito. Fazendo dessa maneira aqui, vai demorar muito pra você conseguir encher um reservatório desse aqui com um excedente. Porque vai ter um excedente, tá? Vai ter um excedente desse jeito que tá aqui. Então, vai demorar muito pra você conseguir encher um reservatório desse aqui. Se você colocar dois, então, vai demorar muito mais. Então, quanto mais reservatórios você tiver de hidrogênio, mais esse sistema aqui vai funcionar sem travar. Tá? Só que com um reservatório só vai demorar muito, tá? Vai demorar muito mesmo. Tá vendo? Tá enchendo bem devagarzinho o tubo aqui, ó. Já já ele vai encher e vai começar a armazenar lá dentro. Tá vendo? Funciona dessa forma. E o sistema fica bem eficiente. Você pode deixar separado, tá vendo? Ele tá dedicado só pra isso aqui. Se você quiser, você pode pôr numa sala com mais geradores a hidrogênio, por exemplo, e atualizar esses geradores. Vai chegar uma hora que você vai ter um excedente que você vai poder usar essa energia pra fazer alguma outra coisa na base. mas no início, quando você fizer o primeiro, eu aconselho fazer dessa forma aqui pra que você tenha uma produção suficiente na sua base, né? Você tem uma produção suficiente. Com isso daqui, você consegue manter na sua base oxigênio pra nove duplicantes, tá? Com isso aqui, você consegue manter na sua base oxigênio pra nove duplicantes. Tranquilo, tá? Se você fizer duas dessas, você mantém nove duplicantes e quantos trajes você quiser. Porque aí o outro sistema vai ficar dedicado só pra encher os trajes, tá? Então, muito tranquilo, muito fácil de fazer. Layout também é bem fácil. Eu coloco essas plantas do frio só pra resfriar aqui mesmo, tá? Mas, na verdade, nem precisa tanto assim, tá? Você pode resfriar de outras maneiras. É que a planta do frio sempre vai ter, né? Olha lá, eu deixei funcionando aqui, ó. Aí, ó. Temperatura contínua, ó. Fica trocando aqui, entra o oxigênio lá quente, troca a temperatura com os canos um de frente pro outro. E sai lá do outro lado, lá, um oxigênio agora já tá a 18 graus. Agora já tá a 18 graus. Tá? E resolvido o problema do oxigênio. Já utilizando o próprio sistema. Tá? Utilizando o próprio sistema. Aí, ó. Resolvido. E aquela água que eu falei pra vocês, eu tô mantendo ainda aquele esquema aqui do sobressalente. Tá vendo que parou de puxar aqui, ó? Parou de puxar porque acabou a água poluída. Só que eu posso mandar pra cá a água poluída de qualquer lugar. De qualquer lugar que eu quiser. Inclusive de um geyser ou água poluída que tem na tela mesmo disponível. Conforme eu falei no outro vídeo. Deixa eu copiar aqui, ó. Vamos copiar essa água aqui e pintar ela aqui dentro. Pra voltar a água pro sistema. O importante é que você não deixe faltar água poluída pra ser reposta no seu sistema. É que aqui eu tô em grande escala, né? Eu tô com 41 duplicantes aqui utilizando o banheiro o tempo inteiro. Por isso que essa água poluída aqui acabou tão rápido, tá vendo? Porque faltou água aqui no sensor aqui. Olha lá, tá vendo? A água tá entrando. Ela não consegue repor aqui, né? E conforme eu for usando essa água que tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô correndo o risco de quebrar a bomba porque eu enchi aqui, ó. Porque não para de produzir água. Os duplicantes não param. É muito duplicante, tá? Mas num sistema normal aí com, sei lá 12, 13, 15 duplicantes 16, né? 30 duplicantes Dá pra usar um sistema desse aqui tranquilamente e você consegue ir controlando aos poucos as necessidades da sua base, tá? Resfriamento de fumarola Trazer água poluída pra cá pra esse sistema de volta Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro Espero que vocês tenham gostado Tá? Dira aí que é bem simples utilizando aquela água que sai do banheiro é fria, né? Você utilizou a água do sistema foi produzida essa água ela tá é uma água a mais tá? Foi produzida pelo sistema você tá usando ela pra resfriar o oxigênio sem custo tá? Sem custo porque a água foi ela foi magicamente produzida fria, né? Ela foi magicamente produzida fria e você consegue resfriar sem custo sem precisar ir lá num bioma frio lá do outro lado do mundo pra ir produzir oxigênio lá dentro pra poder trazer pra base toda aquela logística tudo aquilo lá que todo mundo já conhece ó, já começou a acumular já tem 5kg aqui dentro já de hidrogênio tá vendo? Vai acumulando aí quando chegar numa certa quantidade de hidrogênio aqui dentro você pode até criar infelizmente não tem automação pro pro reservatório, né? deveria ter uma automação pro reservatório pra quando ele ficasse cheio mandasse um sinal mas infelizmente não tem mas se tivesse seria perfeito porque aí você poderia ligar em um outro sistema é... isso aqui pra... pra poder utilizar né? esse hidrogênio é... a mais que você tem, né? bom espero que tenha ficado claro espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida poste aí nos comentários até o próximo vídeo valeu é... o próximo vídeo eu vou falar de novo sobre produção de oxigênio só que sobre um método completamente novo e revolucionário, tá? e... que eu desenvolvi tá? esse é... esse é... é mais um dos métodos que eu desenvolvi, né? ficou bem bacana e no próximo episódio eu vou mostrar pra vocês e eu vou usar essa água poluída que a gente produz aqui valeu e... falou! é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo